Vamos lá meus amores, porque bateu aquela vontade de comer peixe frito, tá? Eu tenho algumas portas aqui de peixe, curvina, tá? Mas pode ser o peixe que vocês preferem, certo? E eu vou temperar esse peixe agora, né? Pra começar, minha pasta de alho, que não pode faltar. Então aqui tem alho, tem cebola, tem coentro, salsinha, cebolinha, tá? Tudo batido e processado e no final eu coloco azeite de oliva. E fica assim nessa pasta de alho. Já tem vídeo no canal pra vocês sobre essa pasta, tá? Então eu vou colocar uma colher dessa cheia, tá? Da minha pastinha aqui. Pimenta do reino, okuminho, tá? Aqui é conhecido mais como okuminho. Sal, vou botar uma punhada de sal. Cuidado pra você não salgar o seu peixe, né? E eu vou temperar hoje com limão peper, tá? Eu fiz da outra vez com limão peper e gostei. Então hoje eu vou usar o limão peper. Quanto assim a gosto, tá? E é claro, eu vou espremer um limão tirado diretamente do pé. Porque vocês sabem que eu moro na roça. Então aqui é tudo mais fácil, tá? Então eu vou espremer aqui um limãozinho, tá bom? Gente, peixe frito com limão é maravilhoso. Eu já tinha lavado esse peixe de estar com limão. E agora eu tô espremero o limão dentro. Ai, Lili, o escaroço do limão! Calma que eu vou tirar o escaroço do limão. É porque eu não tenho espremedor aqui. Melhor, eu tenho, mas eu não sei onde é que tá o espremedor de limão. Então a gente tira aí os caroços que caem, tá? E mesmo assim não tem problema nenhum se ficar com caroço. Porque você não vai comer o caroço do limão. Então é só aqui misturar, tá? Esse nosso temperinho, tá? Do nosso limão. Tem gente que coloca corante, açafrão. Mas o peixe, gente, tem que ser só essa base aqui mesmo, tá? Porque fica simplesmente uma delícia. Até pra fazer muqueca, eu tempero meu peixe assim, né? Até pra muqueca. Então eu vou deixar esse peixe aqui marinando nesse tempero. Pelo após demandamente uns 40 minutos e já voltamos. É hora da gente empanar o nosso peixe, tá? Aqui tem um pouquinho de fubá, tá certo? E eu vou misturar esse fubazinho, tá? Só um pouquinho mesmo, gente. Não deu nem uma xícara com a farinha de trigo. Então eu vou botar uma quantidade que dê pra empanar as minhas costas de peixe. E mais ou menos ali as quimas ser expostas. Então, a gente bota nossa farinha de trigo. E é só fazer aquela mistura aí pra gente empanar. Enquanto eu tô aqui fazendo essa mistura pra empanar o peixe, o meu óleo já está esquentando. Em casa, a gente sempre empanou com farinha, tá? Farinha normal de comer. Farinha de tapioca. Mas aí eu vi uma receita que me passaram fazendo desse jeito. E dá super certo e fica bem melhor do que com a farinha. Então aqui eu já misturei toda a farinha de trigo com o fubá, tá? Tem gente que coloca cor oral, coloca alguma coisa pra dar cor. Mas eu não vejo necessidade nenhuma. Tem gente até que coloca sal nessa mistura que eu também não vejo necessidade não. Aí agora é só pegar a nossa posta, né? Que tava ali descansando. Passar em toda a nossa farinha. Né? Justificar que pegou bem. E eu boto muita farinha, tá gente? Eu tento empanar tudo que eu vejo. Fazendo melança, fazendo meleca. Porque a gente já desce. Eu vou empanar aqui. E vamos fritar aí o nosso peixe. 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 E tá aqui o nosso peixe bem fritinho, tá gente? Eu gosto dele assim bem moreninho. E o legal de a gente usar farinha de trigo com fubá é que não... Não fica muita fumaça e não queima rápido o óleo, né? Então eu gosto muito de fazer desse jeitinho aqui. E fica bem crocante, bem frito mesmo, bem saboroso, né? Fora que esse tempero deixa o peixe completamente sensacional. E aí, vocês já fizeram desse jeito assim? Se já fizeram, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês, tá? Porque vou matar a minha vontade de comer peixe frito hoje. Tá bom? Então é isso aí. Mais uma culinária pra vocês. Tá certo? Se gostou, já sabe, né? Dá like. Se inscreve no canal. Ative a sua bendita sineta. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, meus amores.